Oi, oi pequenos, tudo bom com vocês? Eu espero muitíssimo que sim. E no videozinho de hoje, como vocês viram aqui no título, eu estarei fazendo o nosso especial de 700 subs. E antes de tudo, eu só tenho que agradecer a vocês por mais essa meta que o canal bateu. Então, eu tô muito, muito, muito feliz. Eu sei que não parece, pois eu não postei nada, nem falei nada. Mas, gente, tenho certeza que eu tô muito feliz e muito grata a vocês por cada like, comentário, inscrição, por tudo mesmo. Sério, nem é por questão de fama e sim por, sabe, ver que vocês gostam de mim, gostam do canal, são ativos. Tudo isso é muito gratificante e eu fico muito feliz. Então, muito obrigada a todos vocês, tá bom, que se inscreveram aqui no canal, sabe, são ativos, pois isso é uma coisa muito importante pra mim. Eu quero agradecer uma pessoa especial, que é a Lani, do Rebibilani. E eu quero agradecer a ela, pois eu tava muito pertinho de bater essa meta e aí ela me divulgou lá na comunidade. Então, tipo, fiquei muito feliz e me ajudou a bater essa metinha mais rápido. Então, muito obrigada de coração. Mas, bom, meus pequenos, esse vai ser o especial e ele vai ser dividido em partes. E essa daqui é a primeira parte onde eu estarei liberando pontos nunca vistos feitos por mim, tá bom? Eu espero que vocês gostem, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, caso você gostar. E agora, sem mais longas enrolações, vamos começar. Bom, gente, os pontos estão em uma pastinha no Drive, que eu vou deixar o link aí embaixo. E os pontos eu fiz mais ou menos em tema, eu queria fazer em mais temas, tipo, da Cruella de Vivo e outros temas, né, dos meus personagens favoritos. Porque, enfim, perfeitos, mas eu não consegui, então eu fiz só em alguns temas. Eu vou deixar o link da pastinha aí embaixo e agora eu estarei falando o nome dos pontos e depois mostrando a foto. Agora eu vou mostrar a foto deles pra vocês, a logo, o fundo e afins. Bom, gente, o ponto é estéril que eu gostei muito dele e a logo dele é essa daqui, tá bom? Com essa imagem que eu peguei no Pinterest, que, sério, eu acho muito linda. E ele por dentro ficou assim, eu achei muito lindinho. E eu acho que vocês vão gostar, sabe? Eu gostei bastante, então é. O ponto amarelo, ele ficou mais básico, eu não gostei dele 100%, mas, enfim, a logo dele são essas nuvens, essa imagem de nuvens, meio estéril quezinho, e ele por dentro é assim, mais básico mesmo. O ponto da Max, ele é assim, tá com esse icon dela, tipo, enfim, gente, ela é muito perfeitinha. E aqui ficou um pouco cortado, então, enfim, mas, relevem, porque eu não tava conseguindo achar um icon bom, então eu coloquei esse mesmo e por dentro ele ficou desse jeito aqui. O ponto de gatinho, ele tá muito pitico, gente, ele foi um dos que eu mais gostei. Ele por fora tá com essa fotinha desse gatinho de costas, muito lindinho. E ele por dentro, ele é assim, por dentro foi onde eu mais gostei, sabe? Eu achei que ficou muito lindo. O ponto de kit, ele por fora, ele é assim, com essa imagem de kit. Eu queria colocar outra, mas eu não consegui ajustar certinho. E ele por dentro é assim, bem cloro... Meu Deus, kit que são péssimas. Bem coloridinho e bonitinho, tá? Enfim, gente. O ponto marrom, ele é assim por fora, tá bom? Tem esse ursinho, esse icon softzinho assim. E ele por dentro, ele é assim, muito bonitinho. Ponto vermelho por fora, ele é assim, com esse icon que tá com esse filtro. E ele por dentro, ele é assim, aqui ficou meio cortado. Não cortado, sei lá, espaçoso. Mas é do icon mesmo. E o ponto verde, que foi um dos que eu mais gostei, ele é assim por fora, com essas pedrinhas, sabe? Essa imagem de pedrinhas assim. Que eu não vou falar o nome, pois eu não sei. Mas enfim, e ele por dentro, ele ficou assim. E eu gostei, tipo, muito dele. Eu espero que vocês gostem dos pontos, pois eu fiz com muito carinho para vocês. E agora, eu vou mostrar as fontes que tem nos pontos, tá? Nos pontos, meu Deus, gente. Ignora a minha descrição. Nos pontos, tá bom? E lembrando que os pontos vêm com todas as fontes. Bom, gente. Eu vou passar aqui agora para vocês poderem ver e ter certeza que tem todas as fontes. Vocês podem colocar a velocidade do vídeo menor. Eu vou passar mais rápido, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. E enfim, gente, tá bom? Enfim, gente. Então, é isso, gente. Como eu disse, eu espero que vocês gostem dos pontos. Eu vou deixar o link aí embaixo para vocês poderem instalar, né? Da pastinha. E é isso. Um grande beijo no coraçãozinho de vocês. Muito obrigada por tudo. E até o próximo vídeo. Tchau!